Olha para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo amanhã de domingo. Muito bom dia, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um Carro Bem 10. Até as 9 horas da manhã você vai conferir comigo as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Pode ter certeza, hoje você vai fazer um grande negócio. Nós estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na Ronda Gabivel. Afinal de contas, eu estou na Marquês de Olinda, tem Ronda Gabivel também de Araguá do Sul, com as mais incríveis ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro quanto nos Seminovos. E é dos Seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque no Carro Bem 10. A primeira oferta é para este Passat 2.0, este é um TSI, o ano é 2012, ele é completo, vem com bancos em couro, airbags, ele tem ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 63.800 por apenas R$ 58.800, eu disse, só R$ 58.800, agora olha só este HB20, este é 1.0, é o modelo RET, é um Comfort Plus, o ano é 2015, é da Cor do Amor, por apenas R$ 36.990, só R$ 36.990, agora olha só esta outra super oferta, Polo iMotion, este é 1.6, é um câmbio automático, o ano era 2010, é completaço, por apenas R$ 27.390, eu disse, R$ 27.390, agora olha só esta Renault Duster, é uma Duster 2.0, 4x4, esta é uma Tecroad, o ano era 2015, oferta dos Seminovos da Ronda Gabivel, apenas R$ 55.490, eu disse, só R$ 55.490, agora para fechar as ofertas dos Seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você, este Citroën C3, este é um exclusivo 1.4, o ano dele é 2011, por R$ 22.800, eu disse, só R$ 22.800, então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record, com o carro BNDES e as melhores ofertas, preparadas para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.